Música Desculpa a carinha de sono aí, né? Mas mesmo a cara de quem não dormiu, né? Hoje a cara é de sono, tanto que eu dormi, né? Graças a Deus, a noite toda aí, deu pra dormir, descansar. Tô aqui, o hino tá com o veímero atrás, carregado. Graças a Deus também, os cargas aí também deu tudo certo. Tô aqui em Caxias do Sul, por enquanto, daqui a pouco mais aí, com o Fé em Deus, vamos descarregar. Vamos jogar pro Chansa a carguinha de sorvete aí, vamos correr e carregar também, não sei pra onde, não sei aonde. Mas daqui a pouco a empresa passa aí as coordenadas, né galera? O importante agora é ver aquele ditado, vamos matar quem tá nos matando, fome? Ai, essa danada tá louca. Um café na chaleira, porque eu nem sei onde é que tá meu copinho ali de café, né? Eu gosto de fazer tudo junto. Daqui a pouco mais, lavar a mesma chaleira pra esquentar a água do Jimarrão, né? Isso se pode. Bom, gente, eu falei que esses dias que ia ser a última... Última vez que vocês viram aquela cozinha, né? Infelizmente ainda tá aqui mais uma vez ainda as caixas, né? Ainda não chegou ainda as cozinhas lá. Aí vamos tomar café aqui na caixa antiga ainda, né? Essa viagem que eu vou fazer com ela ainda. Porque chega eu acho que essa semana agora, né? No início da semana. Quatro. E não tem o que fazer, né? Tem que... Tem que abrir às vezes, né? Fazer um café, que aqui eu tô bem dentro da cidade aqui. Então as coisas são longe, sabe? Ontem até eu fui comer um x ali na esquina. Mas tipo, café não tem, entendeu? Aí eu comprei um pão ontem lindo. Então tudo certo. Mas é isso aí, galera. Um feliz sábado pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Quando eu vou tomar café na minha xícara. Na minha xícara. Ó, tá aí, ó. Bahia e pulinha. Obrigado, querida. A ideia que vocês me deram, tá bom? E é isso aí, gente. Vamos lá. Vamos rezar que hoje é do Bicelio. Seja um sábado abençoado. E se tudo correr bem aqui hoje, eu consigo carregar. E aí o William, vamos... Vamos os dois aí acelerar de boa. O William está ali pro Rio de Janeiro, né, mano? Pro Rio de Janeiro. E eu acredito eu que por enquanto... Não sei ainda o destino, mas deve ser São Paulo, né? Pra carregar no São Paulo e tal. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Ótimo dia pra todo mundo.